A Sandra veio para a feira hoje comprar um presente para a filha, mas e o dela? Também já estou de olho em alguma coisa para o dia das mães, né? Porque eu não sou boba. O maridão já sabe o que você quer ganhar? Já, o marido e a filha já estou jogando os flashes, assim. Ela comprou na banca da Maria Aparecida, que quer vender mais nesse dia das mães. Ela não tira o olho do cliente nem na hora da entrevista. Está 30 reais, senhora, bermuda. Mas você acha que chega a dobrar a venda do mês? Às vezes dobra, às vezes não, né? Vamos escolher a senhora. Seu Carlos está animadão. Diz que vai vender 10 mil peças só nesse mês das mães. Graças a Deus, dia das mães sempre é bom, entendeu? É a segunda melhor data de vendas que tem. Eu estou com esperança desse ano eu vender mais ainda. Com fé em Deus vai ser bom. A feira hippie é montada na sexta de manhã e termina só no domingo, duas horas da tarde. O presidente da Associação dos Feirantes diz que os comerciantes começam a se preparar 45 dias antes do dia das mães para não faltar produto. A meta é dobrar as vendas nesse mês. O sacoleiro já vem fazendo pedido para esse dia há 45 dias atrás. Então, e é uma mercadoria também para as mães, muito tranquila de trabalhar. Porque o filho, ele pede sugestão para o Feirantes, o que você acha que é melhor? Minha mãe, ela é mais cheinha, ela é mais magrinha. E aí a gente está preparado para atender nesse sentido. A procura por presentes para as mães começou nesse fim de semana. Os óculos foram à pedida da Marcilane. Esse é o filho que vai pagar. Ah, é? Tem sempre que dar o presental da mãe, né? Não pode esquecer. É, carregou nós, nove meses da barriga. A saia é a preferida das mamães. Foi eleita como o item mais vendido aí no dia das mães. É o que está no gosto da mulherada. E aqui na banca da dona Raimunda tem para cheinha, tem para magrinha, tem para todos os gostos. Sim, sim. A gente tem para as mais cheinhas, para as mais magras. E a variedade é bem grande. Bem grande. Modelagem, cores, tamanhos. Dona Raimunda vende, em média, 800, não é fraca não, 800 peças por mês. Será que dobra no dia das mães essa quantidade? A gente espera que pelo menos 40% a mais, né? É? Vai fazer uma promoção, um desconto, pessoal que está assistindo? Não temos condições. É um lucro pequenininho.